Esse cano tirou todo o meu shape Epa, que que é isso? Olha lá Olha lá, se não é a Lavagro olhando pra bunda do Sharkboy, véi Eu não tô exagerando, olha aqui, ó, vamos voltar Pausa Olha aqui, olha ali a safadeza Que safadeza é essa, Pixar? Mas que safadeza é essa na minha cara? A mina tá olhando pra bunda do cara No trailer da Pixar Terras podem ser cheios de sementes Não tem nada estranho acontecendo aqui É só uma podadinha Como assim só uma podadinha? O que isso significa? Parece que os dois eles foram pegos fazendo um xerexo ali, né? Posso falar xerexo? Tá bom Foi aprovado, foi aprovado pela Andressa Piadas adultas depois de anos nos filmes da Disney? Eita, legal Uns meses atrás eu fiz um vídeo aqui no Projeto Coioneta Falando como os elementos procriavam, sabe? Como é que será que eles se reproduzem? Daí a galera comentou Mas não vai ter esse tipo de coisa aí no filme, Juscelino Ele tá viajando o filme pra criança Toma! Toma que vai ter xerexo sim! Elementos É, tem bastante coisa pra gente analisar aqui Eu sou Juscelino e tu tá no Projeto Coioneta E bora analisar o trailer de Elementos da Pixar Conheça os residentes da cidade Elementos Ciclone Stadium Que é literalmente um estádio que é um ciclone Eu acho que é onde acontecem os esportes e campeonatos dos elementos E olha só ali ó, que interessante Ao redor, se a gente observar Não tem elemento de fogo entrando no estádio Só tem elemento de ar Que são as nuvens, aparentemente Água, logo ali na frente E aí mais pro cantinho tem elementos de terra O que reforça aquela minha teoria lá de uns meses atrás Que eu falei que a galera do fogo sofre preconceito Galera do fogo não está na cidade Porque ninguém gosta do fogo Conheça os residentes da cidade Elementos E olha ali ó, vocês viram? Aqui apareceu a Amber Só que ela tá encapuzada Ou seja, ela está escondida Pra não ser vista no estádio Pelo que tá dando pra entender Porque como eu falei Eu acho que a galera não curte o elemento de fogo Parece que nessa cidade dos elementos Ninguém gosta de ninguém, né? O ódio corre solto ali Mas sabe quem que gosta de pessoas? De membros novos no canal? O Juscenei Que gostaria de agradecer os novos membros do Projeto Corneta A Cida Fiuza O White Rag E a Bianca Souza Muito obrigado galera Por estar apoiando o canal Juntamente com os outros membros também O Ednei, Marques O Lazuli E o Lucas Dinei De legalzinho Valeu galera Por estar apoiando o canal Por estar apoiando o novo cenário Que está em construção Quem acompanha o Instagram Sabe que estamos fazendo um novo cenário Estamos reformando o nosso estúdio Tanto que vocês já podem até ver Uma qualidade melhorada Nesse áudio aqui Muito obrigado mesmo galera Por estar apoiando o Projeto Corneta O que é isso? O cara O maluco foi atropelado O taxista atropelou o vento Lei de trânsito não existe aqui Eu não acredito Eu não acredito Que a Pixar lançou essa piada E eu não acredito Que eu entendi Eu estou até com vergonha Porque é minha nossa Aqui Para quem não entendeu Como assim? É só uma sementinha Porque a Amber fala aqui Que elementos de terra São cheios de sementinhas O que é semente? É o negócio que procria E aí eles estão pegando Uma semente um do outro ali E aí ela fala É só uma podadinha Não tem nada de mais acontecendo aqui Galera Para quem não entendeu isso Isso aí é xerexo Que eu falei antes É isso aí Tudo bem Pode ser uma depilação Eles estão se depilando Caraca Fui me depilando Não tem nada de mais acontecendo aqui Porque de fato Se for uma depilação Não tem Mas é que assim Lembrando Para você Que isso aqui são elementos E esses elementos de terra Eles dão sementes O que semente é? Aquilo lá Que as plantas usam Para procriar Então o que eu estou entendendo aqui? Eles estão trocando semente O cara pegou na semente da mina E a mina pegou na semente do cara Ou seja Na minha interpretação Isso aqui O que está rolando aqui É procriação galera Ah Juscelino Mas tu está forçando Tu está viajando Tudo bem Até que talvez Nessa cena aqui Não tenha nada de mais Mas A Pixar Ela também tem um histórico Safadinho Que nem a Dreamworks Lembra que eu falei Que a Dreamworks Ela tem umas piadas Meio medonhas? A Pixar também A galera que não sabe Eu só vou mostrar para vocês agora Vamos vir aqui Acessar esse site aqui Não sei se vocês conhecem Youtube Cena Final Toy Story 2 Olha só Se liga nessa cena aqui Alguém mais reparou? Vocês entenderam Essa cena aqui galera? O Buzz Light Tira as asas dele Abriram né? Ele ficou animadinho Com o salto da Jessie Para quem não sabe galera Esse animadinho É É aquilo mesmo É A Pixar colocava Essas piadas Nos filmes dela Ela colocava Só que depois Acho que Do Toy Story 13 Não teve mais piada adulta A Pixar Ela seguiu uma outra linha Que nem a Dreamworks Mas agora Parece que eles estão voltando Parece que Pixar Raiz Está voltando aqui A água Está sempre entrando Em alguma coisa Esse aqui é o famoso moleque Colocando o dedo na tomada Socorro Socorro E assim nasceu O Bob Sponger E fogo Olha o pedido Somos esquentadinhos Minha nossa É óbvio Que vocês são esquentadinhos Cara Os bebês bebem Um litro de querosene Mas está maluco? Essa loja Será o sonho Da nossa família Ah Tá Então pelo que dá Para entender aqui A Amber Que é a Lava Girl Ela trabalha Como entregadora Da loja Do pai dela Que pelo jeito Trabalha com querosene Para criança Para amamentar a criança Mas deve entregar Outras coisas aí também E algum dia Isso tudo será assim Mas todos vivem Com uma simples regra Elementos não podem se misturar Ó Tá aí Tá aí galera Exatamente o que a gente tinha imaginado No primeiro vídeo lá Que a gente fez de elementos Nesse vídeo aqui ó Elementos Principalmente de fogo Não se misturam com os outros Eu acredito que existe Um preconceito muito grande Nessa cidade Justamente por ela ser gigantesca Com o fogo Porque o fogo Ele é sempre associado A destruição Então eu acho que Os elementos de fogo Vivem separados Acho não né Tenho certeza Eles vivem separados De todo o resto Dos elementos ali Vocês viram isso aqui mano Eu não tô viajando Eu não tô Pela cara da Embry Ela gostou de ver o músculo Cara Mas se liga só Pera aí Se liga nisso Olha ali ela mirando Um olho na bunda Do cara Ela tá olhando Pra bunda dele Eu não tô maluco Se esse não fosse Um filme infantil Se essa fosse Uma animação Feita pelo Seth Rogen Vocês podem ter certeza Que ia rolar Eu não sei como Porque ela é de fogo E ele é de água Mas ia rolar Eu tô falando cara Olha a cara dela De decepcionada Quando não tem mais músculo Não a Disney não faz essas coisas A Pixar não coloca piada Não Não coloca Eu tô maluco então Mas eu não sou jucenei Se não coloca Da Disney e Pixar Então você nunca saiu Da Vila do Fogo? Desculpa amigão Elementos não se misturam Além disso Meu pai te ferveria vivo Meu pai te ferveria vivo Será que isso é considerado Um crime No mundo dos elementos? Não Pergunta sincera galera Vamos pensar aqui Tá Antes um vento Foi atropelado Não aconteceu nada Pelo jeito não tem lei de trânsito E ebulição Porque quando tu ferve A água Ela evapora É um estado natural Da água Então Se o pai dela Ferver ele Seria crime? Pense Pense sobre isso Vamos tentar entender Os crimes do mundo dos elementos O que que é crime? Apagar alguém de fogo É crime? Será? Não sei né Ferver alguém de água? Congelar? Não sei Parece que não tem muita lei ali Meu pai te ferveria vivo Mas por que alguém deve te dizer O que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver Então O Wade aqui é um malandrão E a Amber é a menina do interior Lá da Vila do Fogo Que é inocente Nunca saiu da cidade É tipo um Romeo e Julieta Que é bem a ideia Que o diretor mesmo Estava querendo passar Porque pelo que eu estou Sentindo até aqui É um romance Não tem nada além disso Apesar de estar divertido o trailer Está faltando uma trama Entendeu? Eu não sei se eles estão guardando O melhor para o filme Eu acredito que sim Para não revelar tudo no trailer Mas está faltando algum conflito Durante o filme Sabe? Que nem o Divertida Mente Eles tem que voltar para o centro De controle da mente da Riley No Toy Story Eles tem que fugir de Sunnyside Então sempre tem uma coisa acontecendo E aqui Parece que é um romance Sabe? Está bacana Não, está legal Está divertido Estou gostando das piadas Mas eu sinto falta Um pouco disso Da Pixar antiga Porque tem um vilão Alguém que é O inimigo da história Que vai te marcar Eu sinto falta disso Nos filmes recentes da Pixar Tem que confessar Por que eles colocam isso? Ah, vai saber Olha isso Olha isso Essa orientação Que eles criaram Para esse mundo de elementos Está muito bonita Aparece um Nova York Toda personalizada Colorida E cada elemento Tem um estilo Tipo O elemento de água Ele é mais 3D O fogo Ele é mais rabiscado Então eu Cara Animação nota 10 Isso está muito lindo Esse universo Que eles criaram Cara Está muito legal Olha isso Em junho Faísca Veja uma mudança Em você Um cara D'água Ali Caraca Velho É preconceituosa O que é isso? Você mora aqui? Ah O AP é da minha mãe E nós temos dois filhos Que estão nadando Por aí Em algum lugar Marco Polo Eu achei essa piada Muito ruim Galera Nossa Muito ruim Péssima Parece aquelas piadas De emoji O filme Sabe Que os emojis De cocô Eles ficam falando Nós somos o número 2 É tipo isso Muito ruim Olha lá Esse balão Não parece a mulher elástica Olha ali Vamos ver aqui Mulher elástica Balão Ali É igual É a mulher elástica Aqui Teoria da Pixar Confirmada Quebrar as regras É então Eu acho que esse vai ser O conflito do filme Né Não vai ter essa trama De ah Vai de ponto A Pra ponto B E tem que resolver isso Eu acho que o vilão Do filme Que é uma coisa Que eu vejo Que muita gente Também sente falta Vai ser que nem No Encanto No Encanto Eu acho que funciona Saber legal A avó Ser a vilã Do filme Ou no Red A mãe E a avó Também ser a vilã Mas é que o pai Se ele for o vilão Não é que vai ficar repetitivo Mas é que É uma história Que a gente já viu Né Não sei se você sente isso Mas parece que é uma história Que a gente já viu Várias e várias vezes No cinema Porque ela mesma Diz sabe Em nenhum momento Eu me perguntei O que eu queria fazer Então ela sempre fez O que o pai queria É o elemento principal Expeciona isso Pai Essas vão ferver demais Eu amo cometa picante Oh 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 Ah 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 Viu só Ele gostou Elementos Em junho Nos cinemas Elementos Em junho Nos cinemas É cara Eu já tinha curtido antes As artes conceituais A ideia do filme Né De ter elemento Água Fogo Principalmente porque eu jogava muito Fireboy Watergrove Sharkboy Assisti muito Sharkboy Lava Grove Só que eu confesso Que eu esperava um pouquinho Mais da trama Sabe Eu acho que justamente Pelo fato de ser um trailer Né Que eles não quiseram revelar muito Isso é legal Né Guardar surpresa pro filme Geralmente os trailers de hoje Eles entregam tudo É tudo que tu vai ver no cinema Não tem nem por que ver o filme Que eles já te contaram Mas acredito que vai sim Ter um conflito maior na história Né Vai ter mais trama Vai ter mais coisa acontecendo E acredito muito que Elementos Pode ser uma das grandes animações Do ano Cara Sério De verdade Eu confio muito na Pixar E se você gostou do vídeo Não esquece de conferir O nosso último conteúdo Sobre Elementos Que tá aparecendo aqui do lado